Eu não faço vídeo detonando o jogo, falando mal de jogo, criticando e tal Por um motivo muito simples, eu não jogo jogo que eu não gosto Cara, se dá 4, 5 horinhas da gameplay ali, eu não gosto Na verdade, se dá 1 hora e meia e o jogo não clicou, eu já fico meio que de alerta Porque tem aquele período de reembolso da Steam, por exemplo, que é 2 horas Então assim, é por isso que eu não faço, tá ligado? Eu não consigo, eu tenho uma admiração imensa quando eu vejo uma galera falando Odiei esse jogo, depois de 27 horas não aguento mais Mano, 27 horas 27 horas de um jogo pra mim é tipo 25, mano São 5 dias jogando, 5 horas por dia o jogo, né? E pra mim isso não tem encabimento Cara, se o jogo não me pega desde o começo, ele provavelmente me perde, né? Então quando tem 1 hora e meia ali e tal, eu já vou dar uma olhada, dar uma pesquisada Mano, se eu vejo que a galera gosta, tá? Pô, com 10 horas o jogo muda Aí eu normalmente vou lá e invisto meu tempo ali e jogo esse jogo, tá? Por que que então eu vou fazer esse vídeo falando que a ascensão do Ronin Ou Rise of the Ronin me decepcionou? Porque eu preciso refutar um cara que falou que gostou do jogo Depois de 2 horas jogando, o cara elogiou o jogo, o cara tava empolgado E esse cara é o Patife, né? Eu preciso me refutar ali, né? E explicar pra vocês o porquê que as minhas impressões do jogo são positivas Mas conforme eu fui jogando o jogo, cara, eu me senti até um pouco enganado, tá ligado? E eu fico bem chateado quando esse tipo de coisa acontece, né? Então eu não quero jamais... Hoje é um dia ainda que tem, pô, Dragon's Dogma que eu tô amando e tal E eu não queria parar pra fazer um vídeo falando mal de algum jogo Ou reclamando de algum jogo Mas é uma decepção tão grande pra mim Principalmente porque eu tinha muita expectativa, né? Vamos aprender isso aí também A expectativa é a mãe da merda, né? Eu não estaria decepcionado com a ascensão de Ronin Se eu não gostasse muito da Team Ninja Se eu não botasse muita confiança nesse jogo E se não tivesse tido essa falsa expectativa do jogo Nas primeiras duas horas de gameplay dele, tá? Então se você tá boiando Eu joguei duas horas mais ou menos ali do jogo E eu podia trazer um vídeo com as minhas primeiras impressões O que que me encantou logo de cara nesse jogo? A gameplay dele é bem Team Ninja, né? Então a Team Ninja tem essa engine muito legal deles Que é praticamente a mesma engine lá do Nioh, né? Nioh, Nioh 2, Wulong E cara, e aí era um jogo de mundo aberto da Team Ninja Então tinha ali uma mecânica Que eu poderia masterizar pra ficar muito bom Você, dependendo da arma que você troca Você muda totalmente o estilo de controle do seu personagem Mano, as armas tem posturas, né? E você pode, tipo, pô A postura muda completamente os ataques Tem ataques especiais, tem armas à distância Então quando eu vi tudo aquilo dentro da mecânica de jogo da Team Ninja Eu falei, mano, animal, tá ligado? É tudo coisa que eu gosto O último jogo que a Team Ninja deu uma inventada maior Assim, pensou fora da caixinha Foi o Wulong E cara, o Wulong é um baita jogo Eu amei aquele jogo Falei, cara, é isso Ascensão do Ronin é um baita jogo Aí o jogo, nas primeiras duas horas Te mostra o mundo aberto Eu comecei a fazer as primeiras atividades do bagulho E cara, é muito legal A hora que eu liberei a primeira cidade Ela virou um posto E aí começou a ter mercador, sabe? Tipo, a minha influência na cidade Ia me fazendo grindar Então, mano Pô, esse negócio foi sendo tão legal pra mim Que da hora, esse jogo é da hora, mano E aí, mano Depois disso Tipo, mano Cinco horas Seis horas Sete horas Todo o potencial que eu vi daquele jogo Não tinha Tá ligado? Porque, mano As atividades de mundo aberto Eu olhava e falava Mano, eu quero muito fazer E continuar avançando nesse sentido Ah, história tem dois caminhos Eu aprendi com duas horas Cara, que legal Tipo, eu vou poder apoiar um lado O outro da história e tal Então, mano O começo do jogo é muito promissor Só que, por exemplo As atividades de mundo aberto do jogo São repetitivas Num nível extremo É, tipo Liberar um posto de combate É a mesma coisa No mapa inteiro Ah, esse tem oito inimigos E dois elites Aqui ele tem nove inimigos E dois elites Esse fica meio tipo assim Aí, beleza Aí você, pô A otimização A jogabilidade do jogo É boa Seu personagem vai evoluindo Mas, mano Os inimigos São Muito, muito, muito Ruins, cara E a do jogo é muito ruim Tá ligado Então, tipo Pô Cara, eu enfrentei uma luta Que eu caí Aí veio um inimigo Pra cima de mim Um grandão, assim Com umas garras Foi uma das primeiras vezes Que eu vi um inimigo Um pouco diferente no game Assim Cara, ele me arregaçou Ele me bateu, bateu, bateu Só que ele me bateu tanto Que eu passei pelo limite De distância dele Ele parou de me bater E recuou Pra posição inicial E ele ficou parado Na posição inicial dele Me olhando De longe E aí eu pude puxar Uma arma à distância E matar ele Isso pra mim é intragável Intragável No final das contas Todas as lutas Porque aí, beleza Aí você vai ver nos inimigos Cada um tem uma postura Assim como você As armas dos inimigos É o que define eles, né E a postura de combate deles Muda também Como é que você tem que lidar com ele Mas, cara Eles começam Independente da postura Independente do inimigo Eles batem no ar Então, mano Você tem que ficar esperando O combate desse jogo é Você tem que ficar esperando Aquele inimigo bater no ar Quando ele bate no ar Você tem que ir bater nele E aí, velho Quando você entra um combo Então, pô Você percebeu que o cara Tá moscando Tá demandando pra bater E você bate nele Normalmente nos jogos Nesse estilo Quanto mais você bate O inimigo fica, tipo Vulnerável Mano, você tá pegando uma katana E você tá, tipo Descendo um combo No peito dele E no Rise of the Ronin Tipo, se o cara quiser bater Mano, no meio do seu combo Você deu uma espadada no peito Uma segunda A outra bateu na cabeça dele Mano, no meio do combo Ele enfia lança em você Ele ignora Que você tá batendo nele Então, assim, mano Essas coisas vão Te desconectando Tanto da gameplay Que aí todo o seu empenho No seu personagem Não muda nada Tá ligado? E aí as atividades do jogo Se tornam tão repetitivas Que você só faz elas Obrigatoriamente Pra upar o seu boneco Pra você ir pro combate E aí ia ser muito ruim Tá ligado? Então, mano Eu não tinha como descobrir isso Com duas horas de gameplay Tá ligado? Mas quando você vai subindo As horas de gameplay Cara, já era Não tem a menor condição de jogar De novo Eu realmente acho Que a parada do visual Eu supero a parada gráfica Não é um negócio Que me incomoda tanto Mas, mano O pop-in desse jogo As coisas vão brotando Sabe? Tipo, a cada passo que você dá Aparece uma flor Assim, tipo Um negócio que tá ali E aí ele só renderiza Quando você tá colado nele Assim, tipo É coisa flutuando Sabe? O visual da água É muito ruim E aí, mano Se a experiência de jogabilidade É ruim E o visual é ruim Aí a gente tem um jogo ruim Né? Então, enfim Mano, isso é uma decepção Eu tô muito triste com esse jogo Porque, é Eu entendo também A gente vem no mercado aí Que tá tudo muito confuso Então, pô O jogo tem um orçamento De 300 milhões de dólares E aí chega caro pra gente Mas o problema é que Esse jogo, claramente Ele é um jogo mais barato Né? Você vê pela qualidade visual Você vê pelo Enfim Por vários fatores E ele chega por um preço cheio Ele chega por 70 dólares Né? Eu acho que é isso 350 reais, 70 dólares Não faz sentido, tá? Não é um produto nesse valor Eu acho que se fosse um jogo Tipo, pô É um jogo É que tá na assinatura Da Playstation É um jogo que veio Tipo, sei lá 150 reais Eu acho que o meu conceito Poderia mudar Mas a princípio, mano Eu tô me sentindo Um pouquinho enganado Tá ligado? Pela experiência E muito decepcionado Porque eu não esperava Isso da Team Ninja Sendo um fã da Team Ninja Sabe? Tipo Não é um produto Que eles costumam entregar Tipo, de novo Eu superaria o visual Desse game Mas eu não consigo superar A falta de Realmente De qualidade De variedade E aí você faz build Por fazer Mano, você acumula Item por acumular Então tudo isso Vai decepcionando tanto Foi tão frustrante, cara Porque, de novo É um jogo que eu tinha Expectativa antes de sair Que o meu início de gameplay Fui muito empolgado Enfim, eu fico muito triste De novo Não costumo fazer isso Mas eu tô fazendo Porque eu preciso Me refutar Tá ligado? Eu preciso conversar E explicar pra vocês Por que eu gostei Daquele jogo lá E por que agora Eu não gosto mais Foi uma tristeza Porque tem um carinho De algumas pessoas Ali você vê Então tem alguma parte Do estúdio da Team Ninja Que tentou fazer Um mundo aberto Diferente E infelizmente Caiu no genérico Tem uma dublagem Em português Que é bem legal A história inclusive Do jogo é divertida Ela é interessante Não acho que ela é boa O suficiente Pra suprir os defeitos Do jogo Mas tem uma história Ali, uma narrativa Que é interessante Mas não dá vontade de jogar É caro Não dá vontade de jogar Então é um jogo inacessível E infelizmente Ele vai passar mega batido Espero que no futuro Com o Patches Eles consigam resolver Por exemplo Os problemas de desempenho Que eles adicionem Variedade de inimigos A Team Ninja Deixar de colocar monstro No jogo delas Eu entendo Pelo fator histórico Que esse jogo tem Mas É Né Tipo Ele tá ali Num período do Japão Ele tá Explicando Um contato Com tecnologias novas Então tudo isso Eu entendo De você tirar os monstros Tirar as lendas Mas Aí o jogo fica Repetitivo Fica vazio Fica meio sem sentido Cara Tem uma atividade Que é tipo De pegar uns gatos Tá ligado Você tem que achar uns gatinhos E as primeiras vezes Que você pega Tem uma cutscene Assim Dá um zoom O gatinho é bonitinho E tal Mano Tem 99 gatos Do décimo gato Pra frente Não tem mais cutscene Não tem mais animação O gato é tipo Uma moeda Que você pega Pra trocar com o personagem Ah mano E assim O mundo aberto De novo Tem um vendedor Na cidade 1 Na cidade 15 Tem o mesmo vendedor E ele faz a mesma coisa Ele vende as mesmas coisas Sabe Tipo Pô mano Que decepção Que tristeza Muito triste Fazer um vídeo desse Tá Porque Realmente Eu acho que é um jogo Que tinha muito potencial Mas não dá pra entender O que se perdeu ali E aquele preview De duas horas Ele engana muito Porque você realmente fala Putz Esse jogo vai ser muito legal E o jogo não evolui em nada Tipo A primeira cidade que você libera É a mesma coisa que a décima cidade Que você libera Então Tudo isso pra mim Foi muito frustrante E é uma decepção gigantesca Então Tem o fator decepção Cara E a decepção Ela só é Equivalente à expectativa E se a expectativa Fosse baixa Eu não ia estar decepcionado Mas ela era alta E enfim Então É isso Esse é o review do jogo Mas é isso Acontece Tá ligado Às vezes a gente compra Um jogo que a gente não gosta Enfim No meu caso É uma decepção Espero que o jogo Consiga se consertar Ainda não é um jogo Totalmente De se jogar fora não Mas realmente Não vale o valor Que ele tá sendo cobrado Espero que ele um dia Ou entre numa assinatura Ou saia por um preço Tipo Com uma mega promoção Se pegar esse jogo Por 120, 150 conto Pô vale super É uma experiência De construção de personagem De navegação ali Naquele universo bem legal Mas cara É muito abaixo Do que uma Teen Ninja Pode entregar E do que uma Teen Ninja Já entregou Ele tá muito abaixo Dos outros títulos E é muito triste isso Espero que a Teen Ninja Continue acreditando No mundo aberto Mas não desse jeito Sabe Porque se for pra ser Desse jeito Que volte Pro que eles fazem tão bem O capitular O linear Enfim É isso Fechou? Não recomendo Uma pena É um jogo nota zero? Não É um jogo nota seis Sessenta Mas eu esperava Um jogo Oitenta e cinco Noventa E aí me entregaram Um sessenta E aí então A gente fica decepcionado Faz parte Seguimos Muita coisa acontecendo Eu acho que se tudo Deu certo Hoje estou em live O dia inteiro Jogando Dragon's Dogma 2 Tanto na Twitch Quanto no Youtube Se não estiver no Youtube É que eu tive algum problema Mas eu estou na Twitch Fechou? É isso Tamo junto É nóis Até a próxima Valeu E tchau